Música Cada um dá o que tem de melhor Música Mensagem de todos nós Trabalhamos sempre em prol do bem e sem olhar a quem Esse é o único objetivo Ajudando um ao outro, nos ajudamos Música Sabemos, a luta é árdua A vida terrena impõe muitos afazeres Que quase sempre vão tornando seres cada vez mais ausentes de si É o mesmo que dizer que vocês estão como se autômatos fossem Música Aqui do lado de cá da vida material Vamos trabalhando, colaborando Nem que seja só um pouquinho Para que vocês possam se ver com os olhos do coração Trazendo a compreensão de que a vida terrena é muito passageira Mas muito prazerosa Mesmo com todos os dissabores que vocês todos são submetidos Pelo aprendizado necessário para suas evoluções Música A vida na matéria deve ser sempre leve Com a vida leve, todos aprenderão suas lições, tarefas De forma a aproveitar mais a vida terrena Música Sabemos de todas as disparidades que vocês se deparam E se perguntam Onde está Deus? Naquele que mora na rua? Sem teto? Sem alimento? Ou naquele que padece de uma enfermidade que lhe consome? Música Embora a compreensão da vida terrena possa fugir da razão humana Dizemos que tudo é escolha para evoluir E que em tudo está Deus a amparar Música Por isso dizemos O amor deve ser dividido Aqui vivemos na união da divisão Cada um dá o que tem de melhor Dizendo para o irmão Isso é caridade Na caridade vamos dividindo o amor A compreensão entre todos Quem chega Quem ainda não chegou E para todos que precisam Música Gratidão De todos nós Artistas Atores Cantores Escritores Compositores Compositores Cati Música 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 Legenda por Sônia Ruberti